É o nosso irmão! Pega a mulher e dança assim! Chique, me adianta! Ver as madrugadas, quando a passará Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, abre e o burrão Cortando estradão, sai a galopar E vou escutando o galo berrando Sabiá, cantando no jequipá Só você! Pra minha mãezinha, pra telegrapé, e já me canta Muito bom, hein? Não foi? Mais ou menos, mais ou menos, eu tenho certeza que tá cheio, que tá lotado isso aqui, como tá lotado Eu gostei! Eu tenho certeza que pode ficar bem melhor do que isso aí Pode ficar melhor Vamos lá de novo? Segura aí! Pra minha mãezinha, já telegrapé, e já me canta Aô, potência! De tanto sofrer, esta madrugada Parei de partir, na terra querida que me viu nascer Já ouço sonhar, o galoparão Cuiando piando, no escurecer A lua brateada A lua brateada Caleando as estradas A lua brateada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer